Olá, tudo bem com você? Eu sou Moita da 3DM e no tutorial de hoje eu vou te ensinar a converter um arquivo de 3D Studio para SketchUp. Então vai ser transformar um arquivo .max para .skp. O processo não é tão simples assim, mas inventaram alguns plugins que facilitam muito a nossa vida. Então vamos embora. Primeira coisa, vamos então importar o objeto que a gente quer converter para SketchUp. Então no caso eu vou usar essa coleção aqui, o Evermotion Arc Models volume 121. Vou pegar essa cadeirinha aqui, dá para ver a fotinho dela aqui. Então vamos importá-la aqui. Primeira coisa, você pode abrir, você pode importar. Eu vou importar aqui essa cadeira. Vamos lá, blocos, Evermotion 121. Isso, e aí essa cadeira é número 31. Open, vamos selecionar tudo aqui e ok. Pronto, ele já importou aqui a nossa cadeira. Maravilha. Olha lá, olha lá que bacana. Está lá na nossa cadeira. Eu escolhi essa poltrona aqui porque ela tem uma textura bem marcada. É importante que o nosso objeto seja convertido para o formato do SketchUp com as texturas corretas. Está certo? Porque a forma mais fácil de você importar um objeto de outro programa para o SketchUp é através do formato OBJ. No entanto, as texturas ficam todas confusas. Você perde toda a configuração de textura que você tem no seu objeto. Está bom? Então vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui a nossa biblioteca de materiais. Opa, desculpa. Opa, olha ela aqui. Deixa eu pegar o conta-gotas e eu vou pegar aqui o material da nossa poltroninha. Bacana. Olha só. Ela está com materiais do V-Ray, está certo? Está vendo ali? V-Ray Power Shader. Pois bem, essa poltrona está com materiais do V-Ray e isso não vai dar certo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é converter os materiais do formato V-Ray para o formato Standard, para materiais Standard do 3D Studio Max. Para isso, eu utilizo um script. Está certo? Esse script, eu vou colocar o link aí no post lá do blog ou na descrição aqui do YouTube. Olha, eu peguei esse script aqui nesse site aqui do MotivaCG. Os caras são fodas. Eles têm muita coisa boa aqui no site deles, mas eu vou colocar esse link aqui embaixo, em algum lugar. Então, vamos voltar lá. Eu vou aqui em Max Script, Run Script e é esse daqui, o script que eu baixei lá daquele site. Está bom? Vou dar um Open. Olha lá. Convert whole scene, que é a cena inteira, certo? Para materiais do tipo. E aí, eu vou escolher Scanline, que esse daqui é o renderizador padrão do 3D Studio Max. Se o seu objeto estiver com materiais do V-Ray, não vai dar certo. Ele vai importar lá no SketchUp com os materiais totalmente errados. Agora, se os materiais estiverem no formato Scanline, aí vai dar tudo certo. Pronto. Escolhi cena inteira, escolhi Scanline. Eu vou apertar o botãozinho para converter. Você quer ver o arquivo de log? Não, não precisa. Beleza. Olha lá. Já mudou alguma coisa aqui na minha viewport. E aí, eu vou abrir novamente aqui o nosso material editor para ver como é que está. E olha só, tem alguma coisa diferente ali, né? Pois bem. Olha só. Material standard. Maravilha. Olha aqui esse outro material standard. Material standard. Então, ele configurou todos os materiais para standard. Ele converteu tudo, tá? Tem coisa que não está aparecendo, por exemplo, a textura de madeira. E aí, é simples. Olha só. Aqui é o material de madeira. É esse daqui. Esse daqui é o mapa que ele está usando. É só a gente vir aqui nesse botãozinho Show Shaded Material in Viewport. Clica nele e olha só a última opção. Mostrar o mapa no material standard. Pronto. Seleciona ela e olha lá. Pimba. Já está aparecendo lá na nossa viewport. Perfeito. Então, o nosso bloco já está com materiais aí do Scanline, material standard aí do 3D Studio Max. Então, agora a gente precisa exportar esse bloco. Como a gente faz para exportar esse bloco? Pois bem. A gente precisa de um plugin. Aí que está o X da questão de todo esse tutorial aqui é esse plugin. Deixa eu mostrar aqui. E o plugin é este daqui, da SimLab. SketchUp Exporter para 3D Studio Max. Infelizmente, eu não encontro esse plugin disponível na internet aí, piratão. Não encontro. Se você está vendo esse vídeo, se você leu o post no blog e teve acesso a um plugin, uma versão aí free desse plugin, por favor, coloque aí nos comentários. A gente vai ficar maior feliz. Essa versão aqui de demonstração, você pode utilizar somente 15 vezes, está certo? Ou então, você compra. Não é caro, 99 dólares. Se você trabalha com maquete, isso daí vai se converter muito rapidamente. Está ok? Então, é esse o plugin que você precisa. SimLab SketchUp Exporter para 3D Studio Max. Voltando lá. Eu já tenho ele instalado aqui no meu 3D Studio. Vou selecionar o nosso objeto. Vou lá no menu SimLab. SketchUp Exporter. E Export SketchUp File. Vamos lá. Ele vai abrir aqui uma telinha com algumas opções. Eu vou dar ok. E aí, ele já pergunta onde salvar o arquivo. E eu vou dar o nome desse arquivo de poltrona02.skp. Olha só que fácil, hein? Salvar. Pronto, gente. O nosso arquivo foi convertido para o formato SketchUp. Vamos lá. Abrir o SketchUp. E agora, vamos abrir esse arquivo que a gente acabou de fazer. Olha lá. Poltrona02.skp. E abrir. Salvar mudanças? Não. Espera um minutinho. E olha lá. Perfeito. Olha só. A textura aqui das almofadas está de acordo com o que a gente tinha lá. A gente vê essa textura aqui meio alaranjada com verde. Lá no SketchUp, ela permanece. Está corretamente mapeada, o que é ótimo. E a madeira, mesma coisa. Ela está igualzinha que estava lá no 3D Studio. Bacana, né? Muito bacana. É isso. Então, recapitulando. Você precisa converter o material de V-Ray para Standard. Se é que ele já não está em formato Standard, né? E depois, você precisa exportar utilizando o plugin do SimLab. O SketchUp Exporter. Está ok, gente? Bom, uma coisa que fica gritante aqui nesse tutorial é a diferença de qualidade das viewports, né? A viewport aqui do 3D Studio, meu, ela tem uma qualidade quase fotorrealista. Ela tem uma fluidez incrível. E aqui no SketchUp, puxa vida, parece um desenho de criança. E olha a fluidez dela, travadaça, né? Pois é, eu gosto muito dos dois softwares. Mas essa questão da viewport aqui no SketchUp, com certeza, precisa ser melhorada. O pessoal aí da Trimble está avançando. Eles já soltaram o SketchUp 64 bits, o que foi um puta avanço. Mas agora eles precisam dar uma melhorada nessa viewport também, né? Enfim, uma opinião minha. Gente, foi isso, então. Se você tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Está ok? E se você gostou do tutorial, dá um joinha, beleza? Um grande abraço a todos. E a gente se vê no próximo, então. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti